Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje treino pra vocês algumas notícias e novidades do Dragon Ball Z do Cambero. Pessoal, dessa vez vamos estar comentando sobre mais algumas informações aí da celebração de 250 milhões de downloads. Então, primeiro, vamos abordar algumas coisas do JP e também tá falando algumas coisas sobre o Global. Então, um pouquinho indicada, mas agora a princípio é tudo sobre o JP, certo? Então, alguns cards foram adicionados à base de dados do jogo, que é o caso do Piccolo, a GL, tá? Que vai ser o card gratuito aí, então aqui a forma SSR dele, aqui o Dokkan Awakened dele, né? O Nail aqui de fundo e esse card vai ter um X-Terms Awakened, então vai ser possível deixar ele no level 140 e super ataque nível 15. Então, nos mesmos moldes aí do Gohan Kid STR, tá? Mesma coisa, o evento pra formar ele, pra formar os Orbs e aí depois um X-Terms Iberon pra você tá enfrentando quem quer que seja, pra tá adquirindo as medalhas dele. Tá? Lembrando que esse X-Terms Iberon vai ter fraqueza contra a categoria da Meku Zeidins, ou seja, vai tá sendo antecipada a chegada dela pro Global. O JP já tem essa categoria, desde o evento de história do Lord Slug, mas agora vai tá chegando ao Global, né? Porque, afinal, vai ser a categoria sobre a qual você vai ter vantagem nesse evento. Então, categoria na Meku Zeidins, tá? O pessoal tá confundindo com na Meku Zeidins, tá? Então, o próprio Piccolo, o Kamisama, né? As variações do Piccolo, né? Do Demon Piccolo. Então, esses cards vão tá ajudando aí nesse evento. E além dele, temos também o Goku Super Saiyajin, tá? E o Frieza, que são os cards aí, né? Da disputa entre os servidores, né? O Global e o JP. O vencedor fica com o Goku e o perdedor ganha o Frieza. Beleza? Então, os cards aqui já estão adicionados à base de dados do jogo. Agora, antes de a gente seguir, uma coisa que eu quero comentar com vocês, é uma informação que vazou aí no último dia, falando a respeito dos banners, né? Dos possíveis banners aí do Goku e do Frieza. Então, nós temos aqui o banner do Goku e aqui o banner do Frieza. Então, se a gente analisar friamente, nós temos dois principais, né? Que é o próprio Goku, que se transforma diversas vezes. Temos outro Goku, que tem o Dokkan Awaken pra Goku Kaioken. E temos o Vegeta Super Saiyajin Azul Evolution, Vegeta Blue, Goku Shinto Superior, Goku Super Saiyajin 3 Anjos e Goku Kaioken Blue. Assim, isso é do JP, tá? Vamos ter calma, né? Na hora de estar analisando isso. Isso é do JP, tá? Obviamente, o Vegeta Super Saiyajin Azul Evolution não vai estar chegando no Global antes dele mesmo ter sido lançado, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Então, esse daqui é o caso do banner JP. O que garante que esse banner vai ser o mesmo que vai aparecer no jogo? Nada. Pode ser exatamente esse mesmo banner, como pode ter diversas alterações. Então, a gente não sabe. A gente tem que ficar esperto em relação a isso. Lembrando que do Godita e do Jaremba, né? Quando chegaram no Global, o banner também vazou. E era a coisa mais linda do mundo. Só que quando chegou a Vera mesmo, na real, era totalmente diferente. Então, a gente tem que ter isso como parâmetro, né? Não dá pra sair fazendo... Tirando conclusões e se precipitando de uma coisa que a gente não sabe ser oficial. Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, é um banner insano, né, galera? Nós temos aí, no caso, três líderes de categoria, né? E outros dois cards muito bons, né? Que é o Super Saiyajin Três Anjos e o Kaioken Blue. Então, um banner fantástico. E o do Freeza também, sem comentários, né? Temos o próprio Freeza, né? Que é o líder, o novo Icard, que se transforma várias vezes. Temos o Freeza da forma final, né? Que também tem o Dokkan Awakened. E o Turlys, a GL. O Rose, STR. O Goden Freeza Anjo, o Final Farm Cooler. E o Goden Freeza Tech. Então, um outro banner aí insano. Um líder de categoria, que é o Turlys. O Rose, né? O Super Saiyajin Rose finalmente voltando, né? Se realmente se confirmar. Eu acho que, no caso dele sim, porque faz muito tempo. Na real, eu acho que ele nem voltou, galera. Eu não lembro. Acho que o Turlys, ó. O Rose, ele não voltou no JP, tá? E no Global, consequentemente, também. Mas, eu acho que o Rose, sim, tem muita chance de aparecer no banner do Freeza. Mas, se confirmando dessa maneira, vai ser fantástico. Porque é um banner, assim, insano, né? Nós temos dois líderes de categoria. Temos o líder Xtreme, né? Que é o Rose. E temos um Neo God e um Demi God. Então, um banner aí muito bacana. O Goden Freeza Tech, só pra completar mesmo, né? Os caras colocam, encaixam ele em todo o banner. Mas, os outros compensam demais. Então, cards aí que você não tem. É o Turlys, né? Voltando. E, realmente, se você não conseguiu adquirir esses cards, né? Quando eles apareceram pela primeira vez. Agora, é uma chance muito boa. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Isso tudo pode estar mudando. É uma informação que vazou. Mas, nada garante que o jogo, no jogo, vai ser exatamente assim. Tá? Então, temos que esperar o anúncio oficial do jogo. Pra estar tirando conclusões, né? E estar escolhendo aí qual banner realmente focar. Isso também graças aqui ao Dokner, né? Que é um dataminer aí do jogo. Bom, e além disso, algumas missões, tá? No caso do JP. Lembrando, específico do JP. Missões pro X-Times Awaken do Gohan Kid. E da família Kamenha, né? Que vão estar voltando. Missões do Legendário Super Saiyajin. Que é o evento de história aí do Broly, né? Da família Kamenha também. Deixar o Piccolo 100%. Te dá a mesma coisa da Bulma, né? De todos os outros cards. Conforme você vai evoluindo o potencial sincine dele. Você vai liberando duplicatas. Então, até o caminho de deixar ele 100%. Você vai liberando duplicatas dele. E ao deixar ele no máximo, você ganha um Elder Kai. Então, mesma coisa aí da Bulma, do Goku Jr., do Gohan Kid. Simplesmente o mesmo esquema. Ele fala aqui de pegar 250 itens do sapo. O item de suporte do sapo. Do Everture Ganyu. Dá vários prêmios. Incluindo Elder Kai SR e duas Stones. Esse número eu achei meio estranho, velho. 250 itens de suporte, né? Pra você tá farmando. Eu acho um pouco demais. A não ser que o drop seja absurdo. Mas, enfim. Quando realmente chegar, a gente vai tá conseguindo entender melhor o que que é. E concluir o estágio final das missões do Ganyu. 25 vezes. Te dá 3 Stones. E concluir todos os estágios e te dá 2 Stones. Então, deve ser aquela coisa de concluir 5, 10, né? E vai dando as Stones. Outra coisa. Uma pergunta que eu tô recebendo demais é... Ah, eles vão dar Stones nessa celebração? Ah, vai ter Stones nessa celebração? Galera. Se o aniversário deu bastante Dragon Stones. Essa celebração vai dar muito mais. Tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Que o que não vai faltar vão ser prêmios através de Dragon Stones, né? Tanto de bônus de login, quanto de missões, quanto de eventos, tá? Vamos ter vários extremes de battle voltando. Se você não fez, vai tá podendo fazer. Vai ter o novo do Piccolo. Se bem que o do Piccolo, não sei se ele vai dar Stones, velho. Porque o do Gohan também não deu. Mas enfim, vão ter várias maneiras de estar adquirindo Dragon Stones durante a celebração. Sem contar também nas promoções, né? Se você quiser comprar, esse é o melhor período. Então, pra ter uma ideia, vão ter missões diárias do dia 28 até o dia 4 de setembro. Cada missão dessa vai dar 2 Dragon Stones. Então, gastar 20 de estamina, concluir 3, 5 e 7 estágios e treinar um personagem. Cada uma dá 2 Stones. 2 vezes 5, 10. São 10 Stones por dia durante esse período. Tá? Essa missão vai durar durante 7 dias. Ou seja, são 70 Dragon Stones em uma semana. Tá bom pra vocês? Eu acho que sim. Então, temos aqui outras missões falando dos desejos da Terra. Missões numeradas. Então, concluir um evento com somente personagens da saga de Namiacuzei. Da categoria da saga de Namiacuzei. Comprar algo no Boba Shop. Comprar algo no Boba Shop 3 vezes. Dá uma Dragon Stone. Concluir eventos histórias. Dá 5 Stones no total e outros prêmios. Concluir estágios do X-Tremes de Battle. Garante 5 Stones e outros prêmios. Aqui, o do Piccolo se encaixa nisso, né? E consumir estamina. Dá 2 Elderkai SR. 5 Dragon Stones e 1 Grand Kai de cada tipo. E também tem a missão do Piccolo. Por deixar ele no máximo, né? No seu máximo aí do X-Tremes Awakened. Dá 5 Dragon Stones. E os itens. Aquele do Sapo que eu falei pra vocês. E as Dragon Stones. Então, esse daqui do Sapo. Que a gente vai estar podendo farmar. No evento aí do Ginyu. Ele dá exatamente... Tá aqui embaixo. Ele muda os Orbs Int pra Tech. E recupera a vida em 70%. E... Aqui a Dragon Stone vermelha vai estar voltando. Tanto no Global quanto no JP. Ah, qual personagem dá pra pegar com essa Dragon Stone? Mesma coisa do aniversário, tá? Os mesmos cards do aniversário. Eu acho que eles não vão mudar. Então, é os cards... Os que receberam o X-Tremes Awakened. Né? Os líderes antigos. É... O Vegeta Super Saiyajin 3 STR. Kid Buu Físico. Bios. Tec. E Janemba Int. Além dos 3 da família Kamehameha. São essas as opções. Qual o melhor? Vai dependendo do seu time. Né? Da sua escolha. Da sua preferência. Tá? Todos eles... É... São bons. E tem o seu X-Tremes Awakened. Né? Falando dos líderes antigos. E... Também a Dragon Stone Roxa. Vai tá voltando aí no JP, né? Faz tempo que teve. E no Global também vai tá voltando. Tá certo? Então... É... Vai dar pra você tá adquirindo aí. Essa daqui é comprada, tá? Tem que comprar um pacote de Dragon Stones pra tá adquirindo ela. E te permite tá adquirindo qualquer um dos Neo God Líderes. Tá? Desde o Godita Int. Gotenks Super Saiyajin 3 Físico. Até o Janemba STR. Final Form Cooler Físico. Então... Todos os 10 Neo Gods estão disponíveis pra serem adquiridos. Com essa Dragon Stone. Lembrando que ela é comprada. Tá certo? Comprada. E essa daqui é gratuita. As duas, ambas, vão estar no JP e no Global. E uma coisa também do Piccolo, né? Que foi descoberta por conta do Card, né? Ter se relacionado ao jogo. A... É... A condição de transformação dele é um pouco diferente do que a gente tinha imaginado. É... Tinha falado que seria... É... A partir do segundo turno, ele se transformava. E é muito diferente disso. Tá? A condição de transformação dele é... Após o quinto turno, ele pode estar efetuando a assimilação, né? E estar absorvendo aí os poderes do Neo. Então... É... Só depois do quinto turno que vai estar funcionando. Ou seja... É... Simples como a gente imaginava. Mas é um Card muito bom. Ainda mais sendo gratuito. Bom... Falando nos cards. Vamos dar uma olhada aqui no Super Ataque deles. Então aqui do Goku STR. Esse daqui é decepcionante. Porque ele tem a mesma animação do Super Ataque do outro Goku STR, né? Da saga de Namekusei. Então... Tipo, um CTRL-C, CTRL-V total. É... Vamos ver o do Pico... O do Pico lá do... Do Freeza. Depois a gente analisa... O do... Do Pico. Esse aqui é do Freeza... Do perdedor aí, né? Da disputa entre as versões. Olha só. Um ataque totalmente diferente. Então... Isso só confirma que o Card perdedor é melhor do que o Card... É... Vencedor aí da disputa. Então tomara que o Global perca essa disputa, né? Como sempre. E... É... O Piccolo. Nós temos aqui o Super Ataque dele SSR. Nada demais. É apenas um... Macaco Sampo. Olha só. Basiqueira. Da versão TUR também, mesma coisa. Se vocês puderam ver. Tá. Exatamente a mesma coisa. E... É... Com ele transformado, aí a história já é outra, né? Então... O Super Ataque também se transforma. Olha só. Tá aí, ó. É meio que um Super Ataque do Godita, né? Super Saiyajin Quadro. Porém... Com uma cor diferente. Mas... É um Super Ataque meio longo também, né? Mas tudo bem. Muito bacana. Muito bem trabalhado. Isso que importa, né? Muito melhor que aquele Macaco Sampo basiqueira total, né? Então... É... Algumas outras informações aqui. É... Temos uma nova tela de login. Que é exatamente essa daqui. Olha só. Do Goku e do Frieza. Então fazendo parte aí dessa celebração, né? Bem bacana. Eu acho que ela... Não sei se vai estar sendo introduzida agora no dia 28. Ou no dia 1º de setembro. Realmente... É... Não sei. Mas... Em breve aí, né? Com parte dessa celebração... A tela de login vai estar sendo alterada. Ah, temos aqui um trailer da parte 1 da celebração, né? Então... Mostrando aqui o embate, né? Entre o Goku e o Frieza. Acho que é o mesmo trailer que já tinha... É... É o mesmo trailer que já tinha sido revelado antes. Né? Mas agora... Ele já tá nos arquivos do jogo. Então aí o Frieza e o Goku na forma TOR, né? São aqueles de sumo. E... É... Além disso... Nós temos o X-Tremes e Battle, né? Do Goku, do Broly e do Gohan voltando ao global. Nesse daqui no caso do global, tá? O Goku Super Saiyan 3, Broly, STR e o Gohan Kid, STR. Vão ter os seus X-Tremes e Battle voltando aí no global. Então finalmente, tá? Agora vou estar conseguindo concluir o... Do Goku, né? Que na época que ele chegou, não consegui. Não tinha material pra estar batendo ele. E agora sim, tem essa possibilidade. E aí, vou estar espancando ele nos estágios finais. Acho que faltaram 3 estágios pra eu estar concluindo. Então agora vou estar conseguindo finalizar ele. E você, caso não tenha feito, né? Caso não tenha tido opções, né? Pra estar concluindo. Vai estar podendo fazer, né? O do Goku, o do Broly e também o do Gohan Kid. Que teve há pouco, né? No global. Aqui como vocês podem ver, a Dragonstone vermelha, tá? E também a Dragonstone roxa. Aqui no global. Então as duas estarão disponíveis, tanto no global quanto no JP. E além disso, temos várias missões aqui. Porém está tudo em francês. O que dificulta um pouco a vida. Outra coisa muito importante. A regeneração de estamina estará disponível durante a celebração. Então é melhor, vai estar sendo diminuída. Assim como no aniversário. Ao invés de 5 minutos. Vai ser em 3 minutos. Então vai recarregar muito rápido a estamina. E vai permitir que a gente jogue muito mais. Então isso é muito bacana, tá? Primeira coisa que devia ser algo fixo já. Devia ser algo permanente no jogo. Não sei por que não é. Eles trouxeram isso primeiro no aniversário do JP. Ficou durante a celebração. Agora no aniversário do global também. Ficou aí um pouco mais de um mês. E agora durante essa campanha também vai ficar quase um mês e meio. Então já passou da hora disso ser algo fixo no jogo. Porque 5 minutos para recarregar um pontinho de estamina. Eu acho muita coisa, velho. E se você... Que nem eu, tenho 220 de estamina. Eu posso ficar praticamente um dia inteiro sem jogar. Porque a estamina não vai recarregar inteira. Então é meio absurdo. Então esse negócio de 3 minutos devia, na minha opinião, ser algo permanente aí no jogo. Deve ser introduzido como algo permanente. Então ainda bem que está chegando essa celebração. Pode ser que no futuro aí isso finalmente ocorra. Vamos torcer. Beleza pessoal. Então essas são algumas informações que chegaram em relação a essa celebração. Lembrando que eu acho que já vai ter um anúncio, tá? Em breve aí oficial do jogo sobre o que vai estar trazendo essa celebração. Então espere aí. Talvez no próximo vídeo eu aborde algo sobre isso. Trazendo aí o que essa celebração vai contemplar. E aí vai dar para a gente saber exatamente, né? Além do que já vazou, né? Do que a gente já sabe. Exatamente o que vai vir além disso. Então fique ligado aí. Fique esperto. Que bastante novidade vai estar aparecendo aí no jogo. Mas o dia D, tá? O dia da loucura vai ser agora no dia 28 de agosto. Que vai ser quando vai estar chegando a moeira das coisas. Outras vão estar chegando logo depois. E para finalizar a questão dos banners, né? Os tickets pode ser que sejam entregues agora no dia 28. Se o seu amigo recebeu os tickets e você não, fique tranquilo. Porque isso não é entregue, tipo, o cara não clica um botão e vai para todas as contas. Não, isso é em ondas, né? Aos poucos que os players vão recebendo. Então se você vê o que o cara recebeu, né? Seu colega recebeu e você não. Fique tranquilo, tá? Aguarde mais um pouco que pode estar chegando. E os banners do Dokkan Festival, eles vão estar chegando no dia 31, tá? No dia 31 de agosto. E o banner do LR lá para setembro. Agora eu não lembro exatamente o dia. Dia 4, não lembro exatamente. Mas é na primeira semana de setembro, beleza? Então essas são algumas datas aí dos banners. Mas o dos tickets a gente não tem nenhuma certeza. Pode ser que chegue amanhã, pode ser que chegue semana que vem. Então tem que realmente aguardar, beleza? Mas por esse vídeo aqui é só. Vou estar pensando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, antes de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Até isso também, ficando por aqui. Falou e até a próxima.